Fala pessoal, acabou de chegar umas comprinhas pra mim da Natura e eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei e que eu queria muito comprar pra testar e eu já estou apaixonada Gente, chegou o Natura Crisca Jeans Eu sei que já é um conhecido aí no mercado pra vocês Mas gente, eu tava com muita curiosidade Eu achei o frasco Crisca muito lindo Eu tenho um, vocês sabem, né? E ele é mais pro inverno assim, ele é bem invernal E esse aqui, gente, é muito maravilhoso Esse aqui tem limão, tem gengibre, tem angélica Tem notas verdes, é muito maravilhoso Aqui me falando que ele é um adocicado moderado Vou testar O frasco é belíssimo Eu sou apaixonada pelos frascos da Crisca E aqui tem tipo uma florzinha, ó Ele é muito charmoso, muito charmoso O cheiro dele é sensacional, incendiou aqui o quarto E eu vou testar ele E essa semana vai ter resenha pra vocês completa De todas as notas, tá? Tempo de duração, fixação e projeção, tá? Mas de cara eu vou falar que eu amei A caixa tá assim porque eu passei álcool em todas as caixas, tá? Fiz a higienização E estou apaixonada por esse Crisca Jeans Se você já usa, me deixa aí embaixo nos comentários Se você conhece alguém que usa o Crisca também Me deixa aí embaixo nos comentários E com certeza vai virar um perfume Assim, assinatura pra vida Porque eu amei E comprei esse aqui pro maridão O Humor Online, tá? E gente, eu também amei Esse aqui eu já tinha visto resenha Falando que ele é um perfume unissex E eu tipo, amei Já quero pra mim também E ele aqui na caixinha Tá como o cítrico moderado Gente, ele é maravilhoso Eu usei no Pai E ele durou mais de 5 horas Então a fixação dele no Pai foi muito boa, tá? Lembrando que fixação é algo muito relativo Às vezes nele pode fixar 5 horas E pode fixar 3 Eu vou testar também, com certeza Ele tem uma vibe assim, sabe? Praiana, assim Esse degradê é maravilhoso, gente Olha só que beleza Esse degradê Eu amei, gente A Natura arrasou Eu comprei esses dois Que eu tava muito, muito afim de testar E acabei ganhando essas duas amostrinhas aqui Do Kayak E essa daqui Natura Homem Reconectar Enfim Essas foram as minhas comprinhas da Natura Espero que vocês tenham gostado Se você usa algum desses produtinhos aí Já conhece algum desses perfumes Me deixa aí embaixo no box de informações Esse aqui, com certeza Eu vou acabar logo Porque ele vai ser O meu perfume dia a dia Com certeza O Criscadins Mas eu vou deixar pra falar mais Sobre ele Na resenha que eu vou fazer Semana que vai pro ar Vou fazer uma resenha individual De cada um Porque aí Fica mais completinho o vídeo Resenha rápida Que você sabe que aqui no canal Sempre é resenha rápida Então vou fazer uma resenha rápida deles Me deixa aqui embaixo no box de informações Qual que vocês querem que eu faça primeiro Do Criscadins Ou do Natura Online Humor Tá? Um beijo Fiquem com Deus Não esquece, pessoal Deixa o like Estamos faltando Trinta pessoas Para chegar em Dezesseis mil e oitocentos Então Rumo a 20k Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Beijo Fiquem com Deus E fui! Tchau!